A Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas coordenou a operação no IAPEN. Foram apreendidos celulares, drogas e armas brancas. O detento, mesmo preso, comandava o tráfico de drogas, homicídios e entre outros crimes. A operação resultou na apreensão de oito celulares, uma pequena quantidade de entorpecente e diversas armas brancas e carregadores de celular. Cabe destacar que, no decorrer das investigações, foi possível constatar que o alvo se utilizava de celulares para manter a sua posição de liderança. E mesmo estando preso há quatro anos por diversos crimes, o investigado coordenava, de dentro do IAPEN, a arrecadação e contribuições financeiras de outros membros do grupo criminoso. Repassamos valores, posteriormente, para sustentar atividades ilícitas, como tráfico de drogas, aquisição de armas e homicídios praticados pela organização criminosa. Um outro detento também foi alvo de um mandado de prisão por tráfico de drogas. Todo o material apreendido vai auxiliar em novas investigações. Cabe destacar aqui a importância de manter os investigados presos e renovar de forma constante os pedidos de prisão preventiva e temporária em relação aos investigados, visando impedir que continuem a exercer essa influência sobre as operações dos grupos fora do IAPEN. Além disso, é bom enfatizar o papel fundamental dos policiais penais na operação. Aqui eu posso tecer um elogio do trabalho dedicado dessas equipes na repressão ao crime organizado e na constante colaboração com todas as investigações da Polícia Civil. Essa parceria com os policiais penais é crucial no combate à organização criminosa, principalmente no controle do sistema prisional, onde os grupos tentam perpetuar suas atividades. Com essa operação, a Polícia Civil do Amapá reafirma seu compromisso de combater o crime organizado, tanto dentro quanto fora dos presídios. A Draco contou com o apoio da Polícia Penal.